O curso de gestão de segurança pública e privada te ajudou a passar em algum concurso? Alguns concursos, né? Agora eu sei que são mais. Quais foram que esse curso, sem ele, você não poderia ter feito, pelo menos? Quais os cursos que te ajudou a passar? É, o primeiro curso superior que eu fiz, de fato, foi o sequencial, né? Foi esse curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada. E sim, claro que ajuda, até porque você tem um conteúdo programático que acaba que é cobrado em diversos editais de carreiras policiais. Então, caso ele faz um curso superior sequencial, tem muitas pessoas que gostam de menosprezar, né? É um curso superior muito rápido, um curso superior de curta duração. Não dá pra aprender nada. É engano seu. Você não vai aprender só se ele estudar. Da mesma forma, quando você fizer uma graduação de 5 anos, um tecnólogo de 2 anos, uma licenciatura de 3, 4 anos, você não vai aprender só se ele estudar. Então, assim, ajuda e ajuda muito. Principalmente essas pessoas cruas que acabaram de sair do ensino médico, E ainda mais quando tiver um ensino médio, o lixo, né? Deu pra aprender nada. Então, assim, ajuda demais. Abra um leque, tá? Abra, assim, várias portas no mercado do concurso público. Se tiver, se concorrer, eu arrisco dizer que 80% dos concursos públicos aceitam e exigem qualquer nível superior, sem especificar a graduação. Então, qualquer nível superior, de acordo com a lei de diretriz e base de educação e de acordo com o médico, é aceito. Então, o cara que, às vezes, faz o curso superior sequencial desse aí, além dele ter nível superior completo, ele ainda se prepara pro concurso público. Você quer ver um exemplo, mestre? Na maioria dos concursos públicos, cobram a disciplina de direito constitucional, que é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, certo? Pois bem, no nosso curso superior sequencial de gestão e segurança privada, tem a disciplina de direito constitucional. Na maioria dos concursos públicos, cobra-se a disciplina de direito penal, que é o código penal, propriamente dito. A gente tem a disciplina do código penal no curso superior sequencial, na grade programática de conteúdo do curso superior sequencial. Então, você vai ter ali a teoria geral da administração pública, que cai também em concursos públicos, direito administrativo, penal militar, né? Então, assim, tá tudo lá. Então, ajuda sim e ajuda muito. E me ajudou sim. Eu não vou ter hipócrita aqui e falar que ajudou, porque ajudou sim, ajudou muito, tá? Muito mesmo. Acredito também que tenha que ter um estudo específico pra concurso, né? Mas, assim, quais dos concursos que você passou que você tinha que ter um curso superior? E o curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada permitiu que você fizesse esse concurso? Qual deles? Então, quando eu entrei, eu já tinha graduação. Mas, assim, por exemplo, vou falar especificamente do concurso que eu fiz da Polícia Militar em Minas Gerais em 2012. Teve uma galera que entrou no concurso superior sequencial. Mas é uma galera, entendeu? Pessoas que tinham ensino médio, fez o sequencial em no máximo seis meses e entraram no curso de formação. Então, assim, essa mesma galera que entrou no curso superior sequencial, tinham outras pessoas que entraram com graduações. Fizeram quatro anos de faculdade, cinco anos de faculdade, dois anos de faculdade. Então, assim, você imagina a felicidade de uma pessoa dessa para poder tomar posse de ocorrer o ato de desenvolvimento originário primário no curso de formação, porque ele tem curso superior, ele é reconhecido pelo MEC, mas em curta duração. Então, assim, eu não cheguei a usar ele para poder apresentar, mas se eu não tivesse tido, eu poderia apresentar ele e entraria normalmente. Entendeu? Como diversas outras pessoas e diversos alunos nossos também no curso de formação entraram somente com o curso sequencial. E você falou uma coisa interessante, que as pessoas têm um preconceito pelo tempo de duração, né? Isso aí também passa para quem faz o curso no modelo tecnólogo. O tecnólogo aqui no Brasil é uma coisa, assim, ainda se vê como uma novidade, mas no mundo todo, tecnólogo é a coisa do momento. É o que mais se estuda, que ainda é a minoria, né? As pessoas ficam muito focadas naquele curso de quatro anos e tudo mais, mas a graduação também do tecnólogo, na maioria dos países eu estava olhando, porque eu fiquei de cara quando eu vi uma matéria, que inclusive quem fez foi o TAS, que fazia aquele programa lá do CQC, ele fala sobre o curso de tecnólogo. Quem tiver curiosidade de pesquisar no YouTube, você vai ver que no mundo todo as pessoas dão preferência estudar tecnólogo e fazem dois anos a sua faculdade. Então, o sequencial passa um pouco do que o tecnólogo passava, que hoje já está mudando essa concepção. Você tem aí, Mestre, um pouco até de dor de cotovelo, né? A galera nas graduações de cinco, seis anos não dá, ela admite, né? Mas é igual o concurso da Polícia Federal, por exemplo. Você tem um cara que fez cinco anos de direito, bacharel em direito, você tem um cara que fez dois anos de RH, Recursos Humanos, certo? Os dois podem concorrer à vaga de agência da Polícia Federal ou da PNS e tomar a posse, os dois vão ganhar o mesmo salário. Exatamente. Os dois concorram ao concurso, já visto que o concurso pede qualquer graduação de curso superior. Então, justamente o que você falou, a gente desconhece, só que curso superior sequencial, curso tecnólogo, existe há mais de 24 anos. Não é novidade. A novidade é a maioria dos concursos agora aceitarem ele, né? Mas esse convite de curso superior existe há mais de 24 anos. É a mesma coisa, lógico, a gente está falando de concurso público, né? Tem esse preconceito e tudo mais assim, mas é algo que vai passar. É aquilo que você falou. O cara vai assumir o mesmo cargo se ele fizer concurso público. Mas trazendo para a iniciativa privada, por exemplo, hoje as empresas exigem muito que o cara tenha um curso superior. As empresas estão exigindo. O cara para trabalhar na segurança privada, por exemplo, quer trabalhar de coordenador, de supervisor, eles pedem lá curso superior. Meu irmão, eles não querem saber se é super sequencial ou se é... Exatamente. Então, é uma forma de você estar melhor para o mercado de trabalho, de uma forma muito mais rápida, né? E se você gosta de estudar, meu irmão, depois você vai lá e faz. Música 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 Música